Vocês estão preparados para todo acidente, para todas as emergências, para todas as surpresas dentro da sua empresa? Vocês estão com o espírito voltado para isso quando acontecer? Ou vou ficar olhando um para a cara do outro sem saber o que fazer? Como é que se você está no meio da Amazônia, você não tem um plano de resgate de animais quando aparecer uma suculina? Manda uma máquina fazer essa barbaridade. Ou um crocodilo, que saudade da África que eu tenho. Era sempre uma coisa bacana, sempre um sustinho dos bons. Eu tinha plano para pegar crocodilo e jacaré dentro das instalações, bem como cobras. Mas na hora que acontece, será que o plano que você escreveu, se é que você escreveu, copiou, colou ou pegou do cara anteriormente? Você sabe fazer isso? Você sabe orientar a turma? Vocês estão prontos para o plano de emergência? Estão mesmo? Estão mesmo? Estão mesmo? Estão mesmo?